Lá vem o Edmilson com um galão de água vazio. Vai comprar um cheio de novo. É o jeito. Lá em casa não tem água desde segunda-feira. Fica difícil demais. A gente vai buscar os meninos no colégio e não tem nem como a gente fazer almoço. Tem que comprar água. Ele mora no setor Independência Mansões em Aparecida. Assim como o seu ordenor que tem uma mercearia e tem sido a fonte de água para a vizinhança. Do estoque de galões restam menos de 10. Apesar de vender muito, ele fica triste porque vê gente se sacrificando para poder ter água. Eu fico preocupado com as pessoas que tiram o dinheiro para comprar outra coisa, tiram para comprar água. O homem da mulher é fraquinha. Ele veio comprar água hoje para poder dar banho no filho dela. Ela é fraquinha. Ela deixou de comprar uma mulher para comprar água. O seu ordenor diz que também não entende porque com a água faltando tanto, a conta dele veio 20 reais mais cara. São 19 anos morando em Aparecida. Nunca se sentiu tão abandonado pela Saneago. Sempre falo que a mãe era de lá de vez em quando. E agora é em seguida. Todo dia, todo dia. Todo dia não tem água. Todo dia. E se fosse só no setor dele? Mas segundo os moradores, nos outros bairros vizinhos está do mesmo jeito. Maria comprou água de garrafinha mesmo. Não tem nada em casa desde segunda-feira. Eu aqui já comprei quatro garrafinhas de água para as crianças lá para beber porque não tem água em casa. Na casa da Iolete, a pia está lotada de vasilho, tanque transbordando de roupa suja. Ela já cansou de ligar na Saneago e ouvir a hora que a água deveria chegar. A gente liga lá, eles dão uma previsão de 11 horas da noite. Eu ligo de novo e eles falam que a previsão é 11h30. E até agora não chegou água. Até agora. A dona Iolete já tem uma caixa de 500 litros que fica lá em cima da casa. Mas não está sendo suficiente. Então, ela acabou de comprar essa outra aqui, também de 500 litros. A ideia é estocar água, já que quando ela acaba, não tem dia para voltar. Sofre todo mundo. A meninada, então, nesse calor, conta que toma banho com dois copos de água para ir à escola. Isso quando dá para guardar um pouquinho. Se não estocar água, fica na seca.